Oi galerinha do vídeo, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma medalha de protetora da natureza, né filha? E olha, tem espetinhas que vamos cuidar da natureza, vamos cuidar do dia, só bem direitinho, tem muitos dias aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Mostra a plantinha que você plantou hoje lá. Hoje não, né? Você plantou outro dia e ela já está desse tamanho, né? Mostra assim para a galerinha. Olha a galerinha, que linda que está a plantinha da Lully. Então foi isso, né filha, o dia de hoje? Lá na escola? O dia de hoje foi lindo. Vem cá, manda um beijinho. Beijinhos! Tchau, 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 tchau. Mostra para ir para cá, olha para cá.